Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia e o nosso dia a dia. E onde aconteceu algo ilusitado aqui em todos os meus 55 anos. Claro que de 55, praticamente, 30 anos, eu, não 30 anos não, praticamente 20, quase 20, eu morei fora daqui. Acho que foi 20 anos que eu casei e saí. E agora estou cuidando aqui da minha mãe. Gente, ontem, vocês já viram o título, né? A título é estranha, né? Eu não sei se o rapaz estava, se ele tinha problemas mentais, se ele estava drogado. Alguns evangélicos poderiam dizer endemoniado, né? Endemoniado. Gente, está aí a foto, foi a única coisa que eu pude fazer, por quê? Porque todos os meus cartões estão aqui na mesa, eu testando o Raspberry. Tem muita informação para fazer, por isso estou demorando até botar vídeo, tanto tempo que eu estou fazendo. Está acabado de agitar a televisão CCE, que tem um vídeo aqui falando sobre ela, que ela não estava ligando. Acho que acabou de pifar mais alguma coisa. Ontem eu estava testando, assistindo filmes e, puf, ela não liga mais. Você aperta aqui o controle, ela dá aquela partida inicial e desliga. Mas eu vou dar um jeito. Gente, era 5 para 1 da manhã, 5 a 10 para 1. Eu estava aqui testando o Raspberry, um colega meu. Não vou falar mais, eu estava assistindo filmes aqui, gente, online, com a qualidade incrível. Um programa que ele botou aqui no Raspberry. Ele não botou no Raspberry, já vem no Raspberry. Um programa de jogo que vem com o programa de você acionar a televisão. E fiquei impressionado vendo o filme aqui. Inclusive, eu estava vendo, era Matt Steele, uma coisa assim, acho que era isso. Uma porcaria o filme, ele estava vendo. Quando foi, eu estava escutando um barulho na rua. Aí eu dava pausa, não ficava escutando assim nada. Ele abriu com o, o que é isso? Em um dado momento, eu acho que a porta estava encostada. Eu me virei para olhar. Quando eu me levantei aqui por de pé, eu vi o poste da casa do vizinho aqui. O barulho vinha aumentando nas bancadas. Eu pensei até que era uma discussão. Aí eu vi o poste pegando fogo na casa do vizinho assim. Eu saí correndo lá para frente, já ia gritar para avisar ele. Só que eu não sabia que era 10. Eu não tinha prestar atenção, tá? Eu não sabia que horas era. Para mim, podia ser até 10 horas. Mas era praticamente 10 a 5 para 1 hora da manhã. Aí eu fui correndo. Quando eu botei a cara lá, cheguei no portão assim, gente. Tinha um cara agarrado. Olha aí. Olha a denúncia que nós fizemos à Light. Mas olha, infelizmente, políticos... Empresários e até mesmo cidadãos só entendem quando o povo se manifesta. Principalmente políticos e empresários. Se manifestam em massa. Fora isso, não adianta você ir lá na delegacia, dar uma partezinha, fazer alguma coisa, contar e ir lá reclamar com a Light. A nossa tese de que eu agora, com a Light, para ver o lado dela, botou o relógio na rua. Eu falei, é muito perigoso porque um indivíduo que quer roubar a nossa casa vai lá e corta o fio e agora ele não tem nenhum alarme. Quer dizer, tem que ter alarme porque as pessoas, alarme normalmente, tem bateria. Mas já vai complicar muito a vida da pessoa. Ou se é a pessoa por maldade. Imagina uma pessoa por maldade. Pensa bem o que eu vou dizer aqui para vocês, gente. Aqui no Rio de Janeiro, como eu já disse, a gente chama de favela Light. Favela Light por quê? Porque o que eles fizeram? Ficou uma coisa horrível na frente da casa. Pessoas que investiram. E eles não queriam que você embutisse, não. Porque ele tem que ver o fio entrando lá de fora. Uma coisa horrível. Não sei se aí nos estados, nos outros estados, eu até quero que vocês postem aí embaixo. André, aqui também é assim. Eu já até mostrei a foto. Vou aproveitar as fotos que eu ainda acho que eu ainda tenho aqui as fotos da casa do irmão Jorge. Para você ter uma ideia. O relógio é do lado de fora, aquela coisa horrível. Então se um indivíduo com má intenção pega com um martelo. Um grupo de pessoas com má intenção. Numa noite, ele pode deixar aí dezenas e dezenas e centenas de casas totalmente no escuro. Onde o cara passa com o martelo ruindado? Só basta uma pessoa fazer isso. Imagina mais pessoas. E bum, 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 quebrando aí. Dando, dando, quebrou, destruindo todos os relógios. O cara numa noite faz um estrago num bairro tremendo, tremendo, tremendo. E nós já... Então... Ah, mas a Light não quer saber disso. A Light não quer saber disso. Bom, vocês estão vendo aí a foto. Vou mostrar a foto aí. Estou falando aqui, estou vendo a foto. O cara estava agarrado, gente. Arrancando o relógio do vizinho. E eu... Quando eu cheguei no portão assim, parecia que era uma discussão. Que ele estava discutindo com alguém. Mas ele estava falando sozinho. E cara irado, arrancando assim. O porto pegando fogo em cima. Dando curtos fios. Aí eu fui. Aí quando eu vi que ele não estava sozinho. Que ele estava sozinho. Eu abri o portão. O que é isso, cara? Daquele grito assim. Aí ele saiu. Nem olhou pra minha cara. Ele saiu andando assim. Deu um telecatch no portão. Que a cabeça que ela estava encostada. Voou longe. Se ele fosse meter a mão no meu relógio. Aí eu teria que ir pra cima dele. Graças a Deus. Não foi preciso fazer isso. Eu dei um grito mesmo. E ele saiu indo. Gente, agora. O mais estranho. O mais bizarro. Vamos dizer assim. Foi o que aconteceu também. Nesse momento. Eu falei. Era praticamente uma hora da manhã. Faltava no máximo cinco minutos. Quando eu voltei. Da tarde era uma hora. Que eu fiquei ali fora olhando. Eu estava no meio da rua. E não tinha. Quando eu fui. Com o barulho que ele estava fazendo. Parece que ele veio chutando tudo pelo meio do caminho. E portanto pelo caminho. Deve ter muita gente na rua. Não tinha uma viva alma. E o silêncio. Não tinha um. Um barulho de nada. Você não escutia. Isso é o alarme do carro aqui. Que está com problema aqui. Que está enchendo a paciência. Não é aqui de casa não. Que eu não tenho carro. Não que eu tenho carrinho de mão. Então gente. Não escutava uma. Você não viu. Uma única viva alma. E um único barulho de festa. Alguma coisa. Era sábado. E o sábado ontem. Estava agitado o sábado ontem. Um colega meu esteve aqui. Um irmão incrível esteve aqui. Quem está me ajudando a testar aqui. O Rapsperi. Aí caramba. Raps. E não sei o nome. Rasp. Rasp. Berre. Raspberre. No caso não sai. O berro aí do negócio. Está rindo né. Mas. É. É. E não tinha um barulho na rua gente. Aí eu cheguei. O negócio assim. Tudo estufado lá de fora. Vocês estão vendo aí a foto. Eu dei um grito no vizinho. Chamei o vizinho. Fulano. Minha voz é forte gente. Minha voz é forte. Fulano. E estava tudo apagado. Você não escutava. Um. Pio. Eu vou ser sincero para vocês. Tá. Como evangélico. Eu cheguei até a pensar. Que tinha alguma coisa sobrenatural. Que tinha acontecido. Por exemplo. O arrebatamento. Cheguei a pensar. Que você não escutava. Um. Pio. Uma viva alma. E o barulho que o cara estava fazendo. E eu gritando na rua com o cara. E não tinha um. Eu parei no meio da rua. Assim. Não escutei nada. Aí quando eu peguei. Eu peguei até a câmera. Que eu já falei. Para filmar. Voltei correndo. Esqueci. Estava tudo sem cartão. Porque está tudo aqui sendo usado. Os cartões todinhos aqui. Gente. Foi algo realmente. Elusitado. Aí eu fui. Hoje de manhã. Acordei. Falei com o vizinho daqui. Fui lá. Porque ele saiu. Batendo e quebrando tudo. Fui lá na esquina. Ele quase que derrubou o portão. Só não derrubou o portão da vizinha. Porque ela falou que estava uma tábua. Escorando o portão. O portão. O portão. Segurando que é o portão. É o portão que abre. O portão ficou todo torto. Ela contou para mim. Que ela viu o cara. Segurando. E fazendo assim. Só não roncou. Porque quando ele fazia. Essa pressão. A tauba que estava encostada. Resistia. Mas chega lá. O portão já estava assim. Ele deu um telecatch no portão. O que aconteceu? Ela disse que estava encostada. E o portão aqui é forte. Chega e quebrou. Ele ia quebrar. Ele ia sair daqui. Arrancando tudo que ele pudesse. Pelo meio do caminho. Gente. Foi estranho. Como eu já disse. Você conhece duas coisas estranhas. Isso e o fato de não ter uma viva alma. Um único som. E estava uma noite fria. De sábado. Só isso que eu sentia. Era friagem. Não escutava nada. Eu parei. Eu li assim. Foi uma sensação muito estranha. Para quebrar isso daí. Foi que depois de 5 minutos. Quem apareceu no portão. Foi minha esposa. Que escutou eu gritando. E ninguém. Mas ninguém. Botou a cara do lado de fora. Só depois. Foi que a vizinha. Quando ela via. Ela botou. Eu voltei para pegar. Mas que eu voltei. Ela já estava no portão. Onde é que foi que houve? Eu contei o que é que houve. Gente. Foi estranho. Muito estranho mesmo. Então eu vou dar um paro aqui. Rapidamente. Gente. Estou demorando a botar vídeo. Sobre o Haspel. Porque eu já fiz um montão de vídeos. Mas está complicada a situação aqui. Eu estou querendo passar uma coisa definitiva para você. Ontem eu fiquei impressionado com o que eu vi aqui. Usando o próprio programa. Não sei. Retrobox. 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 Não. Retropie. Ou. O Metrobox. Acho que é Metrobox. Que ele já veio com o programa de televisão. Rapaz. O cara. Rapaz. Botou um código aqui. Eu. Com programas. Da. Discovery Channel. Aquele com H. Não sei o que é mais lá. Tudo em HD. Tudo em HD. A TV. As TVs de televisão. Todinha. Tudo em HD. Eu ia mostrar para vocês agora. Quando eu fui ver. A televisão não quer ligar. Eu tenho que botar ela aqui. Ver se resolvo isso. Gente. Paro por aqui. Já falei para caramba. E deixo registrado aqui. Essa coisa inusitada. Ilusitada realmente. Tchau. Tchau. Obrigado pela sua atenção. Bom domingo para você. Fui. Tchau. 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 Tchau.